Então, esse aqui é um vinho fino, é um vinho de guarda, e esse vinho de guarda, na realidade, ele é um vinho que fica mais tempo em maturação. Uma parte dentro da varinha, e a outra parte ele fica dentro da garafa, por causa que daí ele é macio ao stanino. O stanino, quando ele é jovem, ele dá uma liga na boca, e depois que ele é macio, ele fica bem macio, é que nem um caqui. Enquanto ele está verde, ele trava a boca, e depois que ele está maduro, ele fica bem harmônico na boca. Então, o vinho faz também toda essa função. Música Outro palatário, outro arroz, e tu vê, e são dois vinhos títulos. Dois vinhos títulos, e esse aqui vem. É, tu nota a diferença do cheiro, né? Quando chega aqui, ele sobe aquele cheiro de quentão. Sim, esse aqui é bem característico, assim, de fazer sangu. Sangu e quentão. code Música Quentão 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 Não o quanto quentão Ele dá uma barbuninha de acidez e o açúcar, ele dá uma sensação de ácido, e essa bem. Só para tirar dúvidas... Ai! Bata de volta lá, cara! Temos de 8 reais o litro de obra-vindo. Sabe que nós também somos filhos de Deus. É! Branco, ó. Branco, seco. Queria provar? É. Vinho jovem, seria o vinho 2015. Sapa 2015. Sapa 2015. Eu tenho assim, ó. Aqui... Não deu mais. Carroquilho... Esse aqui é 2014. Esse aqui já é bem mais arroz do Brasil. Ele passou um ano. Eu peguei lá. Depois que abre, quanto tempo? Os pinhos ganhamos o trem lá na Splinter, ó. O primeiro lugar. Esse pinho, esse suco branco, é da variedade da uva Niagra. Então ele fica bem harmônico na boca, né? Tem bastante... É delicioso! Delicioso! Esse suco branco é muito bom. É o mais gostoso que tem. É o mais gostoso? É o mais gostoso. Eu vim buscar todo sábado aqui. Olha ali que legal. Eu vou levar. Já vim buscar. Muito obrigada. O que que tu vai querer mesmo, ó? Azeio ou vinagre? Azeio ou vinagre? Não. Azeio é vinho. Então não existe vinho ruim. Ou ele é bom pra tomar ou ele é bom pra temperar a salada. Agora vinho ruim não tem. É isso aí. Não existe vinho ruim. Ou ele é bom pra tomar ou depois pra temperar uma boa salada. De tomate com cebola roxa. E fica bom. É interessante pra tomar suco. Eu acho que nós temos um dos melhores sucos do mundo. Eu já ouvi falar isso. É. Os comandantes de suco somos nós. É. Entendeu? Até ser reconhecido, né? Aí é uma questão de tempo, né? Nós estamos mudando. Sim. Tem dois anos. Então ele tem a cor dele que é mais atijolada. O jovem é violáceo. E o antigo é mais atijolado. E o suco de uva, quanto mais jovem assim... O bom é passar sempre no inverno, né? E no inverno daí ele condensa os ácidos. Ele fica mais arredondado. Então os ácidos se transformam... Eles polimerizam, eles agrupam assim. Eles depositam embaixo, no fundo da garrafa, do litro. E aí o vinho, o suco, ele se torna bem mais harmônico. Ele fica mais arredondado, mais apeludado na rua. Ele forma cristais, né? Ele forma os cristais. Que termina de virar garrafa cheia de pedaços de cristal. Exatamente. Esse aqui é um vinho mais frutado. Então um vinho jovem. Já é safra 2015. O que que tu tira? O Bordeaux. Ele é uvas americanas. E ele dá bastante sabor assim na boca, né? Ele te lembra a fruta franguesa e o moranguinho. Principalmente a franguesa. Tu pegar a franguesa e botar na boca... A vontade. Tu vai saber onde que ela tá. Porque o cérebro daí ele te identifica, né? Então esse aqui já é um outro produto bastante. Esse aqui, pra combinar, é com carnes vermelhas, com a massa, com o risoto. Comida mais forte. Encorpada. Mais encorpada. A gente vai ver aquela lá. Tem ideia de vinho comido em menos? É. É. É que combina com uma alimentação. Junto com a comida. Sempre. Então quando tu come comida salgada, vinho seco. Comida doce, vinho doce. Não é de graça que a espumante moscatel, que é a mão da espumante doce... O que que ela vem? Ela vem sempre depois da festa, quando o pessoal tomou a sobremesa. Aí vem a entrada da espumante. Então, depois da sobremesa, principalmente a torta, essas coisas doces. Então vem a espumante moscatel. Aí que é a espumante. A espumante. Pelo jeito a turma aqui é. É, sim. Vamos. 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 Ah, aham. Meu nome é de Bastiani. Todas as quarta-feiras na Rótula do Papa, que fica em frente ao Estádio Olímpico. Na quinta-feira, no bairro Humaitá. Na sexta-feira, nós estamos aqui no Jardim Botânico. E no sábado, estamos aqui no Largo da Ipatur, que é conhecido também em Zumbi dos Palmares. E no domingo, na Coronel Massou, que é lá na Zona Sul. E estamos aí sempre com vinhos e sucos, distribuindo alegria e vida. Videira é o mesmo sinônimo que vida. Videira e vida. Por isso que nós estamos aí. Um brinde.